Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje, iremos continuar a responder questões sobre a Lei Orgânica Municipal de Olinda, Pernambuco, da nossa apostila digital para o concurso da Câmara Municipal de Olinda. Estamos estudando como que a banca pode cobrar o tema referente à Lei Orgânica Municipal que está prevista no nosso edital, pessoal. Se você quer aprender como que pode cair as questões sobre Lei Orgânica, vamos ver e estudar no vídeo de hoje. Iremos praticar questões da nossa apostila digital sobre as leis municipais. Continuando, pessoal, nossa resolução de questões, a questão de número 3, que diz assim, ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Um tema bem interessante, pessoal, que sempre cai em concursos municipais. O município compete privativamente. Essa questão está cobrando conhecimentos referentes às competências do município, que são privativas. Competências privativas do município de Olinda. Isso aqui é uma frase correta ou incorreta? É uma competência privativa do município de Olinda legislar sobre assuntos de interesse local. Será que é uma competência privativa do município? Digamos que você ficou com dúvida a respeito dessa questão. Você vem aqui na parte do gabarito e comentários, no final da apostila. E você vem aqui, olha só, questão de número 3, o nosso artigo 8º, pessoal, vai nos dar o nosso gabarito. O que diz o artigo 8º? Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, olha só a palavra-chave aqui, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Olha só, pessoal, já achamos aqui a nossa resposta. É uma competência privativa ao município de Olinda legislar sobre assuntos de interesse local. Isso aqui está corretíssimo, pessoal. Gabarito na letra C, de certo. Está correto. É uma competência privativa de Olinda, do município de Olinda. Também, para complementar, compete privativamente ao município de Olinda suplementar, complementar a legislação federal e estadual no que couber. Terceiro, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Artigo 8º, pessoal. Leiam em casa, revisem, pois pode cair no dia da nossa prova. Nosso gabarito da questão 3. na alternativa C, de certo. Olha só. Vamos pegar a questão de número 4 da nossa apostila digital. Para quem já tem nossa apostila, a questão 4, que diz assim. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O judiciário, constituído pela Câmara Municipal, e o executivo, constituído pela Prefeitura. Isso aqui, pessoal, está certo ou está errado? É uma frase certa ou errada? Outro tema, pessoal, que despenca em concursos municipais. Cai bastante. Sobre os poderes do município. Isso aqui vocês têm que memorizar. Outro detalhe, pessoal. São poderes independentes e são poderes harmônicos. A banca pode elaborar uma questão em cima disso e dizer que são poderes dependentes. Poderes dependentes, deixando a questão incorreta. Nós sabemos de cara que são poderes independentes e harmônicos entre si. O judiciário e o executivo, será? Vamos analisar aqui nosso gabarito de comentários. Questão 4. A nossa resposta, pessoal, está aqui no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, que diz. São poderes do município independentes, como eu falei, e harmônicos entre si. Quais são estes poderes? O legislativo, constituído pela Câmara Municipal. Memorizem isso, pessoal, pois já caiu em prova, questionando quem representa o poder legislativo e o executivo, constituído pela Prefeitura. Olha só, pessoal, um artigo bem interessante que cai em prova por legislativo. Câmara Municipal, executivo, Prefeitura. Voltando para a nossa questão. A questão diz. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. Até aqui tudo bem. O judiciário, constituído pela Câmara Municipal. Olha só, pessoal, o judiciário, isso aqui está errado, pois nós não temos o poder judiciário no âmbito municipal, conforme aqui o nosso artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. O judiciário não é constituído pela Câmara Municipal. Isso aqui está incorreto. Então, a nossa questão 4, o nosso gabarito aqui, pessoal, letra E de errado. Eliminamos a C, ficamos com o gabarito na E. Deixa eu mudar a cor aqui. Gabarito na letra E, que diz que a frase, que o enunciado está incorreto, está errado. Vamos confirmar aqui. Questão 4, gabarito errado. Olha só, pessoal. Achamos mais um gabarito de um tema que cai bastante, pessoal. E para quem quiser adquirir nossa apostila digital, com 50 questões sobre as leis municipais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. É uma apostila com os temas que mais caem nos concursos municipais. Material focado para vocês praticarem questões e revisarem pelos principais artigos, pessoal. Ainda está na promoção de 39,97 por 24,97. Deixa o like de vocês. Logo, logo a gente retorna.